Um tiroteio no meio da rua em Juiz de Fora matou uma jovem e feriu uma grávida, ou melhor, matou um jovem e feriu uma grávida e uma criança inocentes nessa quinta-feira. Os policiais encontraram pelo menos três cápsulas no chão. Os tiros também acertaram a parede da casa e o portão. Segundo a polícia, a mulher atingida por um dos disparos estava grávida. Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada para o HPS. Dois homens passaram de carro e atiraram contra o pessoal que estava sentado aqui nessa escada. Três pessoas foram atingidas. Uma criança de apenas 12 anos foi atingida na nádega. Uma mulher foi atingida na perna e o outro rapaz, que segundo a polícia seria o alvo, correu e entrou numa casa logo ali abaixo. Rodrigo Rômulo, de 22 anos, não resistiu e morreu enquanto subia a escada. A motivação é rixa, briga entre bairros. E segundo informações, foi um aparaty, bege, com dois indivíduos que chegaram ao local e fizeram vários disparos acertando as vítimas. Três horas depois do crime, um dos suspeitos foi preso, Rômulo Hermânio, de 24 anos. Segundo a polícia militar, ele foi reconhecido por cinco testemunhas. Ele nega, nega, disse inclusive que permaneceu o dia inteiro em sua residência. A grávida continua internada em observação, mas segundo os médicos, o estado dela é bom, ela está lúcida e orientada. Já o garoto foi medicado e liberado.